A norte-americana Taylor Davis, de 27 anos, estava grávida de gêmeos. Como seu colo de útero era mais curto do que o normal, que geraria maior probabilidade de parto prematuro, ela recebeu a recomendação médica para que ficasse internada no hospital em repouso durante toda a gestação. Quando se preparava para ser internada, sentiu que estava entrando em trabalho de parto com apenas 21 semanas de gestação. Os médicos, então, fizeram o possível para retardar o nascimento dos bebês, que corriam o risco de 84% de não sobreviverem. A cesariana de emergência teve que ser feita com 22 semanas de gestação. Duas meninas nasceram após cerca de 120 dias entre a vida e a morte. As meninas, juntamente com a mamãe, receberam um auto-hospitalar e hoje estão em casa, saudáveis e crescendo. Enquanto isso, no Brasil, vemos notícias como essa. Mesmo em caso de estupro e com o objetivo de dar maior conforto materno ou pela argumentação ideológica, filosófica, sobre quem dos seres humanos merece ser pessoa, trazer à morte um feto de 22 semanas se configura num crime ético sem precedentes. Vejam o caso desses dois bebês que acabamos de relatar. Dar apoio intenso à mamãe após o parto é a solução mais inteligente e humana. Você é a favor dessa tentativa puramente ideológica de derrubar essa resolução do Conselho Federal de Medicina de impedir o aborto após 22 semanas de gestação? Por favor, manifeste-se.